Fala galera, fala pessoal, Japana área pra mais um vídeo aqui de dicas aqui no canal E nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida da galera Que é qual que é o melhor tipo de gráfico pra se operar? Será que é o gráfico de kendos? Ou então, será que é o gráfico de renko? Tem gente que opera pelo gráfico de kendos, tem gente que opera pelo gráfico de renko Mas sempre tá na dúvida qual que é o melhor pra operar E nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a encontrar o melhor tipo de gráfico pra vocês E eu vou passar 5 diferenças desse tipo de gráficos pra vocês tomarem a decisão Beleza pessoal, vamos lá direto pro vídeo Mas não se esqueçam de deixar o seu like e o seu comentário Esse aqui é um conteúdo que vai entrar também aqui na playlist que eu tenho só sobre o gráfico de renko Mas também é um vídeo resposta de um inscrito que deixou um comentário em um dos meus vídeos É importante que deixe a dúvida aqui nos comentários E na medida do possível eu vou gravar vídeos respondendo as perguntas de vocês Lembrando que quem for membro do canal vai ter prioridade no conteúdo Vamos lá então pessoal, pra que que servem esses tipos de gráficos? A gente tem vários tipos de gráficos pra se utilizar pra operar Não é só kendos ou renko Mas são os mais utilizados, mais divulgados aqui pelos analistas Pela galera que opera aqui no mercado brasileiro Mas pra que que servem esses tipos de gráficos? Se tu tá iniciando pode ter essa dúvida Eles servem pra fazer a leitura gráfica no movimento do preso Basicamente isso, a gente através de um gráfico busca uma interpretação do movimento do preço Pra ver se ele vai subir ou se ele vai descer Se ele já tá perdendo força pra tomada de decisão Se a gente vai comprar ou vender Se a gente comprou, a gente vai esperar valorizar pra depois vender E o gráfico vai tentar nos ajudar a tomada de decisão E esse tipo de gráfico vão servir tanto pra ações, pra forex, pra criptomoedas Tudo que é ativo, que tem movimentação de preço A gente pode usar esses tipos de gráficos para tomada de decisão E também não importa qual é o tipo de modalidade que tu aplica Se é day trade, se é swing trade, position, scalping Seja qual for a tua estratégia O gráfico vai te auxiliar nessa tomada de decisão Ele não vai te dar a resposta Mas ele vai te ajudar na tomada de decisão Antes de eu falar de 5 fatores que podem ajudar vocês na tomada de decisão Deixa eu falar como é que é formado cada tipo de gráfico E já vou passar algumas diferenças também Caso você ainda tenha dúvida de como que funcionam esses gráficos Vamos olhar aqui pessoal como é que é formado as velas de Kenos Ou então o box de Renko É muito parecido em cada um deles Vamos começar considerando que a gente tá no início do pregão Então a gente tem a abertura do preço Na medida que o preço vai subindo Nota que o preço subiu neste exemplo E o corpo dessa representação foi no mesmo sentido do preço Foi para cima Se esse preço fechar aqui em cima Ou seja, o fechamento foi maior que a abertura A gente acaba assumindo que isso é um box ou um keno autista Um box comprador Da mesma forma, se a gente tem a abertura do preço E ao longo do pregão ele caiu o preço em relação ao inicial Ou seja, o preço começou a ficar menor que a abertura Até o seu fechamento A gente assume ele como sendo um candle de venda Uma cor vermelha, por exemplo Mas vamos ver umas características aqui do gráfico de candles Ou então chamado de velas Aqui a gente tem um exemplo de formação de vários candles Sendo formados ao longo do tempo E um fato interessante é que quando se usa candles Ele é um gráfico temporal Isso quer dizer o que? Que cada uma dessas velas Elas são formadas depois de completado um determinado período de tempo Isso pode ser um gráfico de 5 minutos, 1 minuto, 1 hora Por exemplo, a cada 5 minutos completados Inicia-se uma nova formação de uma barra E nesse período de formação Tudo pode acontecer na formação de uma vela Por isso que a gente tem corpos diferentes Pois o preço se movimenta ao longo desses 5 minutos Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui mais uma explicação sobre a formação de um corpo de um candle Aqui a gente tem uma formação da abertura e fechamento Que eu já falei anteriormente Porém a movimentação do preço Ela não está limitada apenas a abertura e o fechamento Muitas vezes vai aparecer a sombra de um candle Que é uma forma de se mostrar a movimentação completa da formação de um candle Além da abertura e fechamento A gente tem uma máxima e uma mínima Por isso que muitas vezes nós temos a formação de sombras Isso quer dizer que o preço Ele iniciou aqui embaixo Ele foi até aqui em cima Mas em algum momento Destes 5 minutos Ele pode ter ido até lá embaixo Feito uma mínima E retornado E fechado aqui em cima E esse padrão de 4 informações de um candle É o que é chamado nas plataformas de OHLC Que é a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento Parece um pouco complexo Mas vamos olhar como é que funciona agora no gráfico de Renko Já no Renko Vocês devem ter notado que ele é formado por vários tijolinhos Que nós chamamos de box E cada um desses tijolos ou desses box Eles são formados não mais por variação de tempo Que nem a gente tinha no gráfico de candles Cada box ele é desenhado no gráfico Quando é completado uma determinada variação do preço Então aqui a gente tem essa variação do preço Esta variação do preço E essa variação do preço Todas elas são iguais Por isso que o gráfico de Renko Diferente do de candles Sempre vai ter este mesmo desenho Formando tijolinhos Sempre do mesmo tamanho Você quer saber com mais detalhes Como é que é formado o box do Renko Eu vou deixar aqui nos cards Uma aula só da formação do box do Renko E aí vai ficar mais claro pra vocês Outra coisa legal aqui no gráfico de Renko É que as movimentações são sempre na diagonal Ou pra cima ou pra baixo Formando zigzags de 45 graus Quais são as informações que a gente pode tirar do gráfico de Renko Seria a abertura e o fechamento Que nem eu falei anteriormente E também da mesma forma A gente tem uma máxima Uma mínima de formação do box do Renko Porém, vocês vão notar que no gráfico de Renko Pode-se ter a formação de sombras ou pavio Porém, o pavio no gráfico de Renko Ele nunca vai aparecer dos dois lados do box O pavio sempre vai aparecer embaixo Quando tiver completado um box autista Ou então a sombra vai aparecer sempre em cima Quando tivermos um box baixista Um box de venda Bom, vou apresentar agora Cinco características dos gráficos pra vocês Num gráfico de candles As velas podem assumir diferentes formas Vocês notaram anteriormente Que a gente tinha várias formações Desenhos diferentes Podem dar uma impressão de ruído Porque a gente tem um candle grande Um candle pequenininho Vários candles acumulados E isso pode gerar uma dificuldade Na interpretação do gráfico O que não acontece com o gráfico de Renko Porque como os box são sempre do mesmo tamanho Em movimento Ele dá a impressão que o gráfico é mais limpo Ele tem menos ruído Segundo ponto Padrões Não com usando o gráfico de candles Existem inúmeras combinações E formações de candles Se eu tiver combinações de dois tipos de candles Com formatos diferentes Ou até mesmo combinações de três candles Eu posso assumir interpretações de força De movimento de queda Movimento de alta E que são largamente utilizadas Pra interpretar o movimento do preço E já no gráfico de Renko Tem poucas combinações Pra falar a verdade pra vocês No curso eu falei De alguns padrões Sendo mais utilizado Na minha impressão Que é o padrão do martelo Ou então do martelo invertido Que eu vou deixar aqui nos cards Pra vocês olharem também Figuras gráficas As formações de figuras gráficas Utilizando candles Elas são mais subjetivas Por exemplo Um triângulo ascendente Ou um padrão de topo duplo Ou um ombro-cabeça-ombro Muitas vezes eles não são formados De uma forma geométrica bem clara A gente acaba caindo na subjetividade Já com o gráfico de Renko Isso fica um pouco mais simples Quarto ponto Técnicas Tanto pra candles Quanto pra Renko Podemos trabalhar usando indicadores Ou até mesmo um gráfico puro Com price action Então muitas das técnicas Vão funcionar em ambas situações E por fim E deixa eu detalhar Algumas vantagens e desvantagens De ambos os gráficos Utilizando candles É mais fácil De identificar Regiões de acumulação Muitas vezes Quando o preço faz Um movimento muito forte Pra cima Ele tende a estabilizar Acumular e andar de lado E existem várias técnicas Pra superar Movimentos laterais De canais laterais Tanto visando rompimentos Nessas fases Pra guardar um ponto certo De entrada Isso é muito fácil Ser identificado Com o gráfico de candles Porém Com o gráfico de Renko A gente não vai conseguir Facilmente identificar Regiões de acumulação Porque Numa região de acumulação O box Não vai se formar Não vai ter nova formação de box Por esse ponto Que no gráfico de Renko Ele se torna muito poderoso Quando a gente busca tendências Já em regiões de acumulação Não Gráfico de candles São largamente utilizados Há muitos anos No mercado de análise técnica Aqui pelo menos no Brasil O Renko se popularizou Nos últimos 3 anos Então Tem muita escola Pra falar do gráfico de candles Pra ensinar As técnicas de uso Além disso Como o gráfico de candles É muito mais utilizado Há mais tempo Tem muito mais setups No mercado Porém Alguns desses setups Também funcionam Com o gráfico de Renko Mas Eles foram desenhados Foram idealizados Inicialmente com o gráfico de candles E por fim Uma vantagem do gráfico de candles É que Como a gente tem Diferentes formações de candles Podemos assumir Através dessas interpretações Do candles Quais são os movimentos Realmente de força Do mercado Apenas utilizando Um gráfico Se a gente tem um candle Que por exemplo Faz um engolfo E acaba engolindo Outros candles Muitas vezes Ele é um bom sinal De um movimento De força do mercado Vamos falar um pouco agora Do gráfico de Renko O Renko Por ele não ter ruído Ele não ter o efeito temporal Ou seja Cada box Não depende do tempo Para ser formado Ele tende a ser um gráfico Que te alivia um pouco Na ansiedade Para operar E é um pouco menos estressante Se não teve uma nova formação De box Não vai fazer nada Vai esperar Essa formação Para tomada de decisão Ele é mais simples Para se ver O movimento do preço Principalmente para iniciantes É mais fácil Para entender A movimentação do preço Quando ele está subindo Quando ele está descendo E onde ele para Em uma região de suporte Ou resistência Outro ponto que eu acho interessante Em utilizar o gráfico de Renko É que a definição Tanto alvos de lucro Quanto stop São mais claros E definidos Para utilizar no gráfico A gente pode colocar um stop Abaixo de um último box Ou dois box para trás Abaixo de um último pavio Mais fácil para se calcular O gerenciamento de risco Uma vez que os box São do mesmo tamanho A gente pode visualmente Contar no gráfico Quantos box Tem na tela E definir os nossos alvos E por fim O gráfico de Renko Ele é muito assertivo Com muitos setups No mercado Por exemplo Se a gente utilizar Médias móveis Até mesmo E até mesmo Com o MACD Ele tem várias estratégias Que vocês podem pesquisar Aqui na internet Que são muito assertivas Utilizando o gráfico de Renko Vamos olhar aqui Falando de ruídos Olha só Esse gráfico Dos 5 minutos Do índice Conseguem notar Que a movimentação A gente tem várias Movimentações laterais A gente tem Nota que a gente tem Muita movimentação De pavio Sendo formado Quendos De diferentes tamanhos Pavio Pavio Uma esticada Para cima E depois uma lateralização No fechamento do dia Já se a gente utilizar O gráfico de Renko Vocês conseguem enxergar Os movimentos Um pouco mais claros Mais simples Zig zags Topos e fundos Ascendentes E com pouco pavio E pouca sombra Nos boxes Isso dá a impressão Que o gráfico de Renko É mais limpo Para se trabalhar Vamos olhar aqui no gráfico Formações de formações De alguns desenhos Por exemplo Por exemplo Em candles A gente está Muito sujeito A nossa interpretação Da formação De uma figura Por exemplo Aqui A gente tem Uma formação De um fundo duplo Onde mais A gente tem que Também Se vocês enxergam Um fundo Fundo duplo Ou então Por exemplo Uma linha de tendência A gente tem que pegar Mais ou menos Por aqui De forma que Pegue alguns topos Vamos pegar Por exemplo Até aqui Alguém pode traçar Essa linha de tendência Um pouquinho Mais aqui para o lado Como a gente tem Quenos de formação Diferente A gente marca Mais ou menos Uma região Que seria Um suporte A gente não tem Uma formação clara De uma figura De uma região Por conta do tamanho Dos quenos Que são diferentes E por conta também Do pavio Da sombra Que é deixada No gráfico E a gente tem que Assumir A nossa interpretação De algum desenho Algum triângulo Alguma bandeira Por exemplo Aqui a gente tem Uma movimentação De queda Podemos tentar Desenhar Mais ou menos Um maço Bandeira A gente projeta Isso aqui para cá E acaba pegando Esse movimento Mas tem que treinar Os olhos Para enxergar Essas figuras Aqui no gráfico Já com o gráfico De Renko Esses desenhos São um pouco Mais claros Por exemplo Aqui a gente consegue Traçar melhor Uma linha de tendência Depois foi rompida aqui Ou a gente pega Um padrão de um M Um fundo duplo Bem simétrico Rompendo o fundo duplo Deu essa movimentação De alta E isso pode auxiliar Um pouquinho melhor Para quem utiliza O gráfico de Renko Vamos olhar aqui galera Falando de indicadores Podem ver que eu estou Com os mesmos indicadores Em ambos os gráficos Estou com uma média móvel Também aqui com o MACD Podemos utilizar Os mesmos indicadores Porém O sinal que o indicador Vai dar Não posso pegar Uma entrada Que deu Num gráfico de candles E simplesmente atribuir É resumida a poucas velas Ela foi resumida a poucos box Dependendo do tamanho Do Renko Que for utilizado Às vezes Essa lateralização Pode se resumir A apenas um box Enquanto no gráfico De velas Essa acumulação Foi um zigue-zague Constante Então por isso Tem que tomar muito cuidado Com movimentos laterais No gráfico de Renko E não tomar Stop À toa Beleza pessoal Espero que eu tenha ajudado Com algumas dicas Para vocês tomarem A decisão De qual gráfico utilizar Não existe O melhor ou pior Existe aquele Que se encaixa melhor No operacional De vocês Então vocês não precisam Necessariamente Utilizar o gráfico Que o analista Está utilizando Ou o amigo de vocês Está utilizando Só porque ele está Tendo lucros Vocês tem que encontrar Que vocês conseguem Enxergar melhor Para operar Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Se inscreva no canal Deixe o seu like E até o próximo vídeo Valeu